2 tempos é vida, 2 tempos é vida, 2 tempos é vida Eu vou kill you when I cut you out It's karma! Shhh 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 Como é que é pessoal, aqui é Augusto, mais um vídeo E já, temos aí o Carlos, hoje trouxe-nos aqui uma YC 125 com a Atena 144 É uma motinha bastante divertida, tenho uma na garagem, mas com a Atena não tenho na garagem, está a bater Carlos, como é que é? Diz-nos, compraste há pouco tempo? Já comprei a moto relativamente há pouco tempo O que ano é? 2004 2004 Moteeste aqui pneus de taco para mistos? Para ter uns pneus de taco para mistos, para ter assim o melhor dos dois mundos, não é? Vai na estrada e ir um bocadinho ao monte também, mas não agressivo Nada agressivo Pá, comprei a moto, tinha que trocar pistão Ok Optei e meti logo o cilindro Atena E a diferença entre 125 e 144? É, pá, eu vou te explicar, eu nunca andei na 125 O que tomou ataque um power direitinho, eu nunca andei Então notas uma diferença De 125 mais, já precisava de uma questão, já sem power, já cansava Já cansava Pá, 144, nota-se uma pedra do caralho Não é melhor comparação, que eu já tinha a moto mais cansada, não é grande comparação Mas, eu aí agora já vou notar, a minha está fixe Vou notar, se calhar, uma diferençazinha com 144 com o Atena Isto tem pouco tempo, se calhar estás na vantagem ainda Não, já fiz 3 depósitos, 4 depósitos, já, pode soltar calor Não deixe, quero acabar lá nisto E a malta, a moto é de 2004 Já tenho aqui um kit resailing, não é? Já tenho aqui um kit resailing, não é? É, tem kit resailing atrás também Está bonito Estamos com as rodas originais, ele meteu apenas pneus mistos Não é super maltar Com os pneus mistos E não há muito a dizer, a malta, bota lá Siga, calor Bota, vamos lá, bota o vlog, bota o vlog A malta, bota as velhas Fua, dá-se lá para o cangalho Bota as velhas Mil euros, quem quiser mil euros A puta estava a abertar a gasolina e tinha a mangueira rasgada Fua, se diz esta já está também, olha Como é que é, bota? Daqui a gosto, mais um vídeo E olhem só, o que é que nós temos aqui E YZ, 125, Atena 144 Estou a ver se o ultra bom traz Que riqueza A malta Ai, que coisa boa Já a fazer, a tentar fazer a curva e que é Ainda agora eu pespeguei na moto E a moto manda-se para a curva, meu Não vamos dar E a moto inclina voe sozinha, meu Os pneus devem ajudar A moto Em pé Riqueza 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 a molda Parece que tem uma tricola pequenina atrás Mete-me um bocado receio onde é com esta estrada Mas, é o que é Carlos E tem pedra isto Não gosto muito da honesta nacional aqui É muuuito pessoal Estou a perder a velocidade a moto Estou a perder a velocidade a moto Ai, que coisa boa Olha isso Vim aqui para umas estradas secundárias Que são ali é fodido Um gajo vai mesmo devagarinho A sacar E não leva com alguém por trás Que brutal a malta Olha isso Que brinquedo malta Sacar a dois tempos é foda malta Você não tem trabalho Tem que usar muito trabalho Tem que usar muito trabalho Para Curtirem isto É completamente diferente Opa Tão bom Tão bom Tão bom E este berro Onde é que há as voltas Nem conheço isto Não, 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 não Tão bom Há, há, há Ah, há, há Uh, uh Uh, uh Uma gozinha a patrão Está muito riqueza a moto E desce, e desce malta O brinquedo que estrava bem atrás Não posso raspar a madeira e me vai foder Que bem Romeu, não lhe quero dar a malta Não lhe quero mesmo dar a malta Lá em cima tem mais pulmão Mas as baixas é igual, eu consigo manter a velocidade tranquila como esta As baixas temos igual, lá em cima acorda mais Mas a minha está espertinha, a minha está muito espertinha Não é por ser a minha, mas está muito espertinha Depois eu faço um vídeo para vocês verem Vim para aqui que é melhor Olhem só, isto é para sacar cabalo pessoal Terceira Ali é muitos carros, estou esperando não apanhar aqui a polícia A matrícula que ele tem é daquelas pequenininhas Mas tem luz, tem luz Esta é a caixa de 5, acho que a minha é de 6 Esta é de 2004, a minha vai de 2000, não sei A caixa é de curta, acaba muito rápido Opa, mas eu nem mudava a transmissão, isto é mesmo para o que é Que berro meu Que berro malta Mas o que eu curto nisto é perder velocidade Tipo, a chegar a um ponto em que vocês podem embraiar Já soube fazer, passei a RF Agora tinha que voltar a treinar Esta é a moda ideal para isso, esquece Vamos ali Que coisa boa Que coisa boa Vocês viram aquele terrar, terrar, terrar Já tentaram embraiar, volta Mataram com isto e estou tipo Brasileiro fio Assim Que coisa boa Por aqui É muito pessoal Olha o bem resisto meu Esquece Que gerda meu Não quero fazer assim muitas resoluções, porque a 2 tempos é diferente Que riqueza Primeira Segunda Terceira Curva Ah Mas que berro A moto tipo Tem um berro ainda melhor Sim mais Ha 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 Dormiu Dormiu fio Trá 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 Oh NASA Descanso aos braços Maldinha, obrigado por estarem aí desse lado Já sabem subscrever, like, comentar o que acharam aí E bota calor, adoro isto Adoro isto Se algum dia a mim a partir vou pôr um Atena Já vou entregar isto ao homem Que berro tão lindo, malta Que coisa boa Que lindo, dois tempos é vida Dois tempos é vida, malta Olha só Ai, coisa boa, malta Ora, já estou a voar Dá-me dois braços Com licença Ela vem com o pulmão para cima Isto, opá O sinónimo de sacar nesta moto é travão Se vocês não derem travão, morreu Lindo, malta Lindo, quando ele é um prego Obrigado por estarem aí desse lado Muito obrigado a todos Estamos aí, estamos juntos E bota calor Até a próxima Pessoal, já sabem para entrar no subscrever E boom